Oi lindo, tudo e você? Quer viver hoje? É só as 6 horas. Tá, você passa aqui então. Tá bom então. Um beijo. Tchau. Meu Deus. Meu Deus, eu vou trabalhar com uma tribo funcão pra fazer. Tem uma placa que dá pra passar de bruxo e latão. Uma sombra. Pincel, meu Deus, eu vou fazer com pincel. Oi gente, tudo bom? Hoje eu venho com um desafio aqui no canal pra fazer essa maquiagem aqui que eu tô usando. Não com 10 pincéis, nem com 7, nem com 5, nem com 2, mas sim com um único pincel. Postei ontem no canal a forma correta de segurar o pincel porque isso influencia e muito no acabamento. Fazer maquiagem com pincel só não é o ideal, né, pra ser bem honesta. Embora eu não precise de mais que 4 pincéis de olho pra criar qualquer look, no máximo 5 às vezes. A gente até encontra no mercado pincéis bem legais que facilitam, né, na hora de recriar uma técnica. Mas se eu falar pra você que você precisa de 10, 20 pincéis de olho, eu vou estar mentindo. Então pra quebrar esse tabu, eu mesma me desafiei a fazer um look, né, um esfumado com um pincel. Tirando, claro, o lápis e os cílios postiços que são passos à parte que aí também não dá, né, não faço milagre. Mas eu usei 4 sombras e o mesmo pincel pra aplicar, pra esfumar, fazer a transição e olha que não ficou ruim não. Bom, então se você tá interessado em saber como eu fiz essa proeza, vamos lá. Mas antes, já sabe, clica no gostei pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A lista dos produtos que eu usei, o passo a passo, o pincel, vou deixar tudo no link, no material do vídeo. Tá aqui linkado no box de informações. Então quem não se cadastrou, corre, porque você pode ter todos que já foram liberados. E no final fazer um caderninho bonitinho com várias dicas que estão sendo liberadas aqui pra vocês. Mas chega de perder tempo, chega de falar e vamos lá. O pincel que eu vou usar é o da Sigma, esse aqui é o E25. É um dos meus pincéis favoritos, porque ele é multitarefa, né, tem várias funções. Vocês vão ver nesse vídeo, ele esfuma, aplica, encaixa no côncavo, é multitarefa. A primeira coisa que eu faço sempre é aplicar o primer nos olhos. Em seguida já venho com a primeira sombra, que é a sombra base. E eu escolhi uma sombra bem próxima ao tom da minha pele, com uma leve cintilância. Esse look que eu quero criar é um look mais clássico. E se você tem apenas um pincel como eu, comece com as sombras mais claras. Porque você não quer sujar todo o pincel com sombra escura logo. Então comece com as sombras mais claras. E eu vou segurar o meu pincel com precisão, né. Quem assistiu o último vídeo, já sabe que eu tô falando, se você ainda não assistiu, assiste porque vai fazer toda a diferença pra criar um look só com um pincel, né. Então eu vou segurar o meu pincel com precisão, bem próximo às cerdas. E vou aplicar, depositar a sombra na pálpebra. Segundo passo é pegar o pincel ainda com precisão, próximo às cerdas. E o marrom areia, marrom scent, que é a minha sombra do côncavo. Então eu vou aplicar a sombra, depois eu vou girar o pincel e levar pro côncavo. Deposito e levo pro côncavo. E quando eu esfumar a sombra pro côncavo, eu já seguro o pincel no meio da madeira. Mas é importante que eu não suba esse marrom. Mantenha ele no côncavo. E depois da sombra já depositada, eu movo a minha mão e seguro o pincel no meio, né, pra que eu tenha menos pressão e consiga esfumar melhor essa sombra. E agora eu vou introduzir a terceira cor, segurando o pincel no final e vou aplicá-la em cima desse marrom que a gente usou como base, no côncavo. Então eu seguro o pincel no final, porque se a sombra é escura e a gente deposita essa sombra com pressão, vai ser um pigmento muito escuro junto com a pressão da forma que você segura o pincel. E isso vai acabar ocasionando uma mancha nesse côncavo. Então, segure ele na ponta e vai esfumando de forma bem leve. A pressão é a mesma, tá? Você só precisa segurar no final do pincel. E agora eu venho com a quarta cor, que é um pouco mais quente, acima do côncavo. E esse é um dos segredos, né, saber até onde as sombras podem ir no seu olho. Porque se eu jogo a terceira cor muito em cima, que é esse marrom mais escuro, vai ficar super escuro acima do côncavo e eu não vou ter uma boa transição, uma transição leve. Então quase nunca é uma boa ideia subir com a sombra escura acima do côncavo, independente de quantos pincéis você usa. Salvo, claro, alguns formatos de olho, como olho fundo, por exemplo. Mas, mantenha a cor mais escura no côncavo e depois eu venho com a quarta cor, esfumando e dando acabamento. Pra remover o excesso dessa sombra mais escura, você não precisa nem de limpador de pincel, só vem com papel limpo mesmo e tira o excesso. Logo em seguida, pega uma sombra clarinha e dá um acabamento acima da sobrancelha, só pra fazer essa transição com o marrom, que foi acima do côncavo, com o clarinho. Porque essa sombra clarinha ajuda a dar um acabamento final, como se fosse uma borrachinha, né, de só dar um acabamento e limpando que ficou borrado. Tchau! 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 E esse é o resultado final. Ninguém fala que você só usou um pincel e agora eu vou desafiar você aí na sua casa a tentar fazer a maquiagem também com o pincel. Posta lá no Instagram, me marca, que eu quero ver se vocês conseguiram, porque, gente, afinal das contas, é o pincel, né? Ninguém imagina que dá pra sobreviver com o pincel, mas dá. Então, tenta na sua casa e me fala o que você achou. A lista de todos os produtos, todas as sombras, o pincel, tudo que eu usei, vai estar no link, no bloco de informações. E é isso! Eu vejo vocês amanhã. Um beijo! Tchau! Tchau!